Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder, vai dar coraçãozinho. Meninas, também vou aproveitar e vou deixar o link do meu Instagram de baixo para que vocês possam começar a me seguir lá. Eu postei um vídeo lá que está super engraçado, gostaria muito que vocês fossem lá deixar o seu comentário de vocês, tá bem? Gente, hoje eu vim tratar com vocês neste vídeo de um assunto muito sério, tá? Muito sério mesmo. Parece que algumas pessoas, aquelas que deveriam dar o exemplo... Ah, Ronaldo, quem deveria dar exemplos? Os famosos, as pessoas que têm alguma influência, entre outros, tá entendendo? Pessoas que têm muitos seguidores, famosos, celebridades, essas pessoas deveriam ser os primeiros a dar os exemplos, né? De que nós devemos seguir as regras, né gente? Com praticamente 60 mil mortos no Brasil com corona, com mais de 1 milhão e 400 mil infectados, a doença espalhando para o interior do Brasil agora, cidades pequenas, muita gente vai morrer, porque não tem nenhum hospital direito nesses locais. E mesmo assim, alguns famosos esquecem que estão, né, falando, estamos falando de vidas, né? E aceitam até participar de festas e de eventos pagados, isso mesmo. Gente, eu estou horrorizado em saber que o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, Bruno e Marrone, né? Quem não conhece? Super famosos, super queridos no Brasil inteiro e até porque não no mundo inteiro, porque onde existem brasileiros ou pessoas que entendem o português, né? São fãs realmente da dupla Bruno e Marrone. Gente, isso aconteceu há alguns dias atrás, lá na cidade de Caldas Novas, no interior de Goiás, onde o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, foi contratado para fazer um show em uma festa privada. Olha isso, gente. Mesmo a cidade, né, tendo as suas regras de que não pode ter aglomeração, não pode ter festa, será que o Bruno está tão desesperado assim por dinheiro que ele não poderia ter, né, respeitado aquelas regras e simplesmente falado, sabe o que? Eu não vou encantar, infelizmente, eu não tenho como assim nesse contrato com vocês porque é proibido aglomerações na sua cidade. Mas não, ele foi talvez por ganância de dinheiro, né, vontade de ver um dinheirinho depois de vários meses sem fazer shows, né? É muito triste isso quando as pessoas colocam dinheiro na frente das vidas, né? Claro que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas no caso de Bruno e Marrone, eu acredito que eles não estejam tão desesperados assim, né, tendo dificuldades financeiras a ponto de terem que ir fazer um show num local que é proibido, né? E foi por dinheiro, né? A assessoria deles disse que foi contratado. Se foi contratado, porque tem dinheiro envolvido. Gente, a festa, dizem que ia ter só 40 pessoas, mas tinha mais de 100 pessoas. A polícia foi chamada no local e só não prendeu o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, porque ele vazou, fez o show dele rapidinho ali, em uma hora ele já vazou do local. Pois é, ele foi, pegou o dinheiro deles, né, teve ali no meio de mais de 100 pessoas, só Deus sabe realmente se tinha pessoas doentes ali ou não, ele pega a doença, leva pra dentro da casa dele, né? Ah, meu Ronaldo, mas isso é um problema dele, não, é um problema de todos nós, porque todos nós estamos juntos nessa, né? Se ele ficar doente em uma festa, né, numa aglomeração, ele vai colocar outras pessoas doentes, essas outras pessoas vão espalhar doenças e acaba que 20, 30, 40 pessoas podem ser infectadas, né? A polícia chegou no local e deu uma multa de 30 mil reais pro organizador da festa, né? E só não sobrou pro Bruno, porque ele foi inteligente e vazou logo do local, né? Mas o dele ele levou, que foi o dinheiro. E a gente não sabe o que mais ele levou, né? Se levou a doença pra dentro da casa dele. A minha pergunta pra vocês é, há necessidade disso? O desespero de Bruno e Marrone por dinheiro? leva as pessoas, às vezes, a fazerem idiotices, né? Ah, mas Ronaldo, você tá muito... Não, não estou muito, gente. Estou simplesmente passando pra vocês essa informação de que Bruno, da dupla Bruno e Marrone, fez um show, recebeu por isso e ainda foi participar de aglomerações num local onde era proibido. Que exemplo esses famosos dão pra nós e pro povo brasileiro, pro público deles? Ele simplesmente tá falando, ah, não, pode ir. Se eu faço show em aglomerações, mesmo sendo proibido, todo mundo pode sair pelas ruas. Vamos lá, gente, vamos se infectar, que morra metade da sua família, não tem problema nenhum. Eu realmente não gostei da atitude do Bruno, espero que realmente ele tenha se arrependido. Acredito que não, porque o arrependimento tem que acontecer antes do evento, né? Se ele sabia que iria num local onde tinha muita gente, ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Ah, Ronaldo, ele não sabia que era proibido naquela cidade, gente. Pra que existe assessoria? Pra que existe pessoas por trás da dupla trabalhando, né? Assinando contratos, pedindo informações. Mas eu quero a opinião de vocês, meninas. Deixem aí nos comentários, você acha que a atitude do Bruno, da dupla Bruno e Marrone, pra mim foi uma notícia triste, decepcionante. Mas eu quero o comentário aí de vocês e daqui a pouquinho tem mais vídeos.